Calma aí, calma aí, calma aí, o episódio já vai começar, família, então eu peço que vocês, mano, no início desse vídeo já deixa aquele likezão, já se inscreve no canal e ativa o sininho que é muito importante pra você não perder nenhum conteúdo aqui do canal, demorou? É o seguinte, mano, eu peço que vocês assistam o vídeo até o final e no final do episódio vocês comentam o que vocês estão achando da série, demorou, família? Então, bora pro vídeo que tá muito legal, deixa aquele like, já se inscreve no canal e ativa o sininho e bora pro vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri É pra lá lá, é pra lá lá, eu vim buscar o marinho, com medo a tua chefe, mandou buscar Cê é louco, rapaziada, mais um diazão, né mano, já tamo na rodovia aí, como eu falei, gordinho tá de volta, né família? Daquele jeitão, tamo on, graças a Deus aí, né família? Tamo aí, Deus deu mais uma oportunidade de vida pra gente, então, o que que basta a gente agradecer, né família? Mano, vou encostar agora ali na favela que eu peguei o carro do Pablo, eu vim aqui no interior aqui, porque eu vim... Pensei, eu arrumava uns peixes aí pra gente poder comer um peixinho assado hoje, acabei dormindo ontem, acabei de não falar lá com o patrão lá Tirei aquele cochilão bacana, né família? Ah, mais suave, vamos acelerar aqui mano, que eu tenho que fazer a volta ali, que eu vou por dentro ali, vou por cima da favela, ó Golzão dele mano, o bichinho anda mano, turbão filho, ó Até louco mano, reconstruí minha vida toda de novo, né rapaziada? Ver se eu consigo arrumar aí um trampo maneiro Arrumar alguma paradinha bacana aí pra gente poder continuar nossa vida aí e construir ela do zero, né mano? Que os moleques tudo tem carro, eu sou o único que não tenho nada, né mano? Como é que pode, né? Bagulho louco, né família? Mas papai do céu vai abençoar e eu tenho certeza que as portas vão se abrir aí Muita coisa nova pra chegar aí pra nossa vida aí daquele jeitão, né? A gente só não pode parar de... Eita, de buscar, né mano? Porque senão dá ruim Aí vamos dobrar aqui família Vamos ver a boa aí pra gente poder fazer o gol nos trampos na favela aí Ou fora, né mano? Vamos ver o que eu faço da minha vida Vou pedir um tempo, um pouco de crime, né mano? Pelo menos um dia pra pensar E se nada acontecer, mano, eu volto aí E vamos meter o louco Se tiver que morrer, vamos embora E é isso, né mano? Mas, espero que vocês me apoiem nessa nova decisão aí, né mano? Porque muita gente quer ver crime Quer ver esses bagulho doido aí Eu sei como é que é, né mano? Mas, eu morri, né família? Morri, literalmente ali E foi um milagre de poder ter renascido ali, né? Eita, acelerar aqui pro carro subir, né mano? Vamos por aqui por trás aqui Aqui por trás a gente cai lá na comunidade também Aí é o bagulho mais suavão também de chegar Porque lá pela frente tem que passar pelo moleque lá da barricada Aí é o mau problemão Mas eu não tô muito afim não É que já sai no portão de casa Aí é mais suave, né? Então, vamos dar uma aceleradinha aqui Pela... Pelo... Pelo aqui por trás, né família? E vamos chegar lá na casa lá daquele jeitão Ó, vamos que vamos Cê alô com a rapaziada Bagulho doido, né mano? Já chegou a mensagem e eu não vou escutar Eu ainda não tô muito de bem com o Pablo não, mano Então eu não tô muito afim de escutar não, tá ligado? Pegar o carro dele só porque tinha esse carro aqui pra pegar, mano Que se eu pedisse aqui na favela Vinha o carro roubado, eu não quis não, né mano? Aí como eu falei, já chega aqui em casa já, né rapaziada? Daquele jeitão, bem pertinho Eu tava fazendo aí, mano Será que aqui... Ih, aqui mesmo Deixa não, malucão Eu vou fechar esse otário Vou derrubar ele, mano Parece carro velho aqui, né rapaziada? Ué, mano, tá me fechando por quê? Que que foi, mano? Tá falando aí? Que que foi? Fechando pra caraca Aqui pra tu, ó Aqui pra tu Deixa isso aí pra gente mostrar uma parada aqui Já então Deixa isso aí, meu parceiro Já não tô de bem contigo, parceiro Fala merda, hein? Entra aí Fala aí pra tu ver, pô Fala aí pra tu ver Pode dar uma volta aí, mano Não tem ninguém pra sair ali pra tu Ai, mano Eu Peguei ali pra tu dar uma vartinha Achei que tu queria fazer alguma graça aí Que tu ia ver onde que tu ia ficar estirado no rio, seu otário Não quer dar uma volta não? Então tá bom Deixa que eu vou dar uma volta também Que eu vou esfriar a mente aí Ó, teu carro tá ali Não tem gasolina não Tá? Acabou Tava cheio E aí, o que? O tanque tava cheio Ah, não tenho dinheiro não, mano Nem eu Beleza, vou pedir ele na boca ali Não Não quero não Eu abatei Agora tu vê, rapaziada Olha o motocão, mano Cuidado, hein? Cuidado o que, pô? Tem cara de ladrão? Não, tô falando que tu é meio ruim de roda, né? Desce aí, maluco O que que tu falou? Fala que tu é muito bom de roda, né? Às vezes passa de roda Ai, ai Pela maioria da raiva que eu tô de tu já, mano Era pra mim tá morto Era pra mim tá morto Era, então você não tá Então não tá morto Eu não tô por causa de Deus Por causa que fosse de tu, eu estaria morto Por causa de mim Cara Sai, sai da minha frente também, mano Qual foi, mano? Seu cachorro não Cara, surto não, rapaz Por causa de tu, mano Mano, eu já pedi desculpa Eu já pedi perdão, mano E aí? Vai me perdoar? Vai não? Não sei, mano Eu vou pensar Agora tu vê, mano Na moral Eu vou perdoar ele, rapaziada Eu vou perdoar Ele é meu amigo Querendo ou não Ele é meu amigo Tá ligado, família? Mas eu fiquei triste aí, né, mano Eu tô... Naqueles dias aí Eu tô meio triste ainda, né, mano Que foi muito recente Olha os amigos aí Valeu, rapaziada Valeu Pera aí, irmão, mano Ih, irmão, mano Qual foi, rapaz? Respeita, rapaz E aí? Corre a caveirão Passando na principal Pô, é sempre o mesmo cara, né, mano Que vem meter esse set aí E aí? Como é que você está? Tudo na paz? É, as armas falsas Elas são as mãos pretas Aí, viu? Aí, na paz Aí, mano Tu já foi falar lá com o chefe, mano Putz Fui nada, mano Vou dar uma descida lá Pra desenrolar com ele, mano Caralho Ih, atrás de mim, nada Sai fora, rapaz É, tá ligado Tava procurando você aí, mano Pô, não, suave Vou fazer isso agora, mano Vou aproveitar aqui Já vou descer ali Já vou Águia sobrevoou na favela Águia? Ah, não tem barulho de nada Mano, não tô vendo É nação Ai, tem que pegar esse maluco aí Dá um couro nele Papo reto, mano Esse cara é muito burro Vou dar um pulo ali então, rapaziada Pra falar com o chefe lá Valeu, valeu Tamo junto, hein Caraca, hein, família Papo reto Vamos descer ali pra falar com o patrão, né, mano Esse ali desenrola a grana também, né, mano Bicho é o caixa forte da favela aí, né, família Aí, aqui, ó Aí, vou parar a moto aqui Vem, pega Ai, ai Vamos embora, família Subir agora essa ladeira aí Que o bagulho aqui é triste Eita, a moto caiu, mané O Pablo não pode nem saber disso aqui, mano Deixa eu gostar aqui na calçada aqui, né, família Caraca, mano A moto logo caiu, família Isso é louco Ó Bagulho louco, ó Vamos subir, mano Ih, nada aconteceu, filho Vamos subir agora essa ladeira aqui, né, mano Que o bagulho aqui é longe, filho É longe É mó escadaria pra poder chegar até o mano lá E quando chega lá, filho É muito fuzil Oxi Áudio de maluco Deixa eu desligar esse telefone aqui Aí, Mac Vamos subir aqui, família Chama que vem Vambora, mano Que agora a luta é grande Você é louco, família Tamo chegando aqui já no alto do morrão, mano Caraca, eu vou te falar Andei muito, mano Sem neurose Ó os cria aí Já tá como Valeu, valeu, meus amigos Tamo junto Ó os cria Tudo pesadão aí, né, não Pra chegar perto do homem É papo de 80 bico, parceiro Eu era fogueteiro Sou eu, pô, gordinho Oi, gordinho E aí, sua avó, mano Como é que você tá? Bichos dentro do cap Ui, qual foi, mano E aí? Como é que tá o patrão? Tá aí? Tá, pô, tá lá Rapaziada, tô toda lá Tá ligado Hoje Vou lá uma festinha aí, pô Uma festinha? Vai rolar uma festinha? Uma festinha pra tu ver Comer nota tudo aqui, ó Marolinho Caralho, cheguei já estourando a boia, mano Vai descer? Bô, tô trabalhando, né, pô Já é, já é Pô, tamo junto Vou chegar no patrão lá, mano Tamo junto É, valeu, fé Caraca, mal bagulho doido O cara falou que eu sou espirito agora, rapaz Até é doido, rapaz Ó, os cria aí Valeu, valeu, meus amigos Tamo junto Olha onde é o tono do fuzil do mano Cê é louco Sai e busca até em casa, ó Os caras tudo aí na atividade também Valeu, valeu Tô coroão Eita, as gatinhas já, mano O somzinho tocando o basquinho Cê é louco Valeu, valeu E aí, patrão Ah, não Ah, não E aí, meu chefe Não, não, não Tem que... E aí, patro Tranquilidade, mano Como é que cê tá, paizão? Tô firmeza e tu, mano Tá bem? Não, tô na pista, pô É, os caras me jogaram lá no Rio lá Meteram, batam Mas aí A gente invadiu duas delegacias, mano A gente invadiu a terceira até de tudo Pô, os amigos falando Na hora que eu tava descendo Ele estava saindo pra pista Eu dei um grito É, filho Aê, vamos chegar de casa aqui A gente falou Tadinha aqui Peraí, rapaziada Aê, mano Olha lá, ô Ó Qual foi, pai? Aê, seguinte Pô, mano Tu é o único meu Que eu confio aqui, tá ligado? Que isso, paizão Tamo junto Confio só em tudo, mano Tá amenazado aí Que eu fiquei sabendo da rapazada Aqui Mano, mas é o seguinte Hoje é dia de festa Cê tá ligado Ai, rapaziada Mano, o bocheco já tá na área É isso, pô Aê, deixa eu falar contigo aí, paizão É que tipo Não, deixa que depois a gente conversa essa parada aí A gente vai ali na mesa ali Atrás daquela caixinha de red label ali Ó, tem uma paradinha pra tu Vai Uma paradinha pra mim Pega lá, pega lá, pega lá Pega lá Peraí Peraí Cadê? Aqui Que isso? Aí, descarrega o pente de puta na área, filho Essa aqui é a que tava comigo lá, mano Aí, eu vou descarregar até aqui, ó Aí, descarrega o pente aí Aí, papo reto Tamo na pista aí, mano Tamo vivão daquele jeitão Trabala aqui, ó Pode descarregar aí, mano Fica vontade Pente inteiro é teu Bora então, rapaziada Quebrar tudo, hein, mano Ó, ó, ó Tamo na pista, porra Quem peitou morreu, mano Aí, ó Que figura, filho Tu tá na pista, meu, você não? É isso, paizão Aí, vem tudo de volta Tava... É louco, filho Tava na saudade de tu, mano Que aí, igual eu te falei, tá ligado? Que aí, meu... Pô, qual é, mano? Tamo junto, porra Aí, eu só vou te falar um bagulho só Eu vou ficar andando armado Por enquanto, não, tá ligado? Ué, eu tô... Não, mano Tô ligado Mas aí É o seguinte Pega aqui essa graninha Que eu tô aqui, ó Que isso, paizão? Tava precisando mesmo Que eu tenho que pagar aluguel lá, tá ligado? Não, pega aí, mano Se precisar Precisar da... Dar paradinha de 3, de 20, de 5 Só vim aqui pegar Não, não uso muito esse bagulho não Tu sabe, né? Que eu não cumpro, não Eu tô ligado Mas aí Precisando de dinheiro Aciona o paizão aqui, tá ligado? Precisando de ajuda Caraca, aí, mano Vocês me abraçando a forma Que isso aí, na Europa Fui, foi Fui, foi Fui, é, mano Aí Ih, tá mandado, hein? Não, 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 não Não, já, já Vamos, vamos curtir aí, pô Aê Liberar da festa Pro gordinho, mano É nóis, pô Vamos curtir E aí, meu parceiro? Ó, foi? Vai dar uma bombada Comer aí É, sai fora Rapaz, gatinha ali, mano Tu vem meter esse papo de maluco, Checo Só gosto aí, mano Não, só cargatinha, mano Aí, eu curti Esse cara é meito, tá ligado? Não liga não Iiii Só faz a 3 aí, mano Só faz a 3 Não, não Não tem como não, mano Aquelas duas ali é minha já Mas tamo junto aí, pai É isso aí, mano Vai lá, vai lá Aê Tu quiser, pô Eu sou parceiro que curte Tá ligado esses bagulho aí Aê, meu Tá me barra daí, mano? É, aqui não Lá, lá, lá Do parceiro lá E qual é a atividade aí, ó Tô ligado aí, mano A atividade não tá Tá namorado, né? Já é, mano Aí eu te levo lá Depois lá pra tu ir lá No meu amigo lá Tamo junto Vai chamar gatinha, onde é desse É isso aí, fora Que isso, mano Arra gatinha aqui, família Vamos curtir Que hoje é tudo no amor Pô O gordinho tá na pista de novo Vai, tamo vivão, mano Chama que vem Vamo dançar aqui É só assim, filho, pai Vamo que vamo Vamo que vamo Vamo que vamo Que vamo que vamo Que vamo Tá querendo a comemoração Dos amigos, pô Trem mais caro do Rio, pô Tamo na pista, rapá Peitoso morreu Opa, vamo embora Que a gente vai dar um olhar, mano Deixa eu aqui, vem, família Tamo de volta Aí, vai meter bala neles, mano Os amigos tá onda Aquele jeitão Os amigos da firma, né? Vai, solta só aí Vambora Vamo que vamo Vamo que vamo Vamo que vamo